Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Retro e Santa Cruz É isso galera, Campeonato Pernambucano 2021 por aqui é decisão É isso mesmo, vale muito para as duas equipes É uma briga direta ali Vamos com a equipe do Retro que é o sétimo colocado com 7 pontos Encarando Santa Cruz que é o sexto colocado com 9 pontos A situação é a seguinte, se o Santa vencer já garante classificação aí A próxima fase do Campeonato Pernambucano, aquela fase antes da semifinal Mas se o Retro ganhar, supera o Santa na classificação Coloca o Santa na zona de rebaixamento É, vale muito para os dois times e o Retro já saiu jogando Eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação Para os vídeos do Campeonato Pernambucano, continue filmando fortes por aqui Já lembrando que teremos aí o clássico no final de semana Esporte Náutico para você acompanhar por aqui E também teremos cobertura completa aí da fase mata-mata É isso mesmo, cobertura completa, todos os jogos você acompanha por aqui É o Retro que joga aí a partida da temporada É a grande decisão para o Retro Já o Santa precisa se cuidar Precisa prestar atenção para não se complicar ainda mais Em 2021, acabou sendo eliminado precocemente na Copa do Brasil Fez uma campanha muito abaixo do esperado na Copa do Nordeste E no Campeonato Pernambucano Corre esse sério risco de acabar aí na zona de rebaixamento Olha o Cauê Tocou para Gelson, vem avançando Olha o perigo, sobrou Marcos, Michael Félix Pode ser um grande lance Olha a batida para o gol Explode em cima da marcação Conseguiu evitar saída, hein Conseguiu evitar ali O que seria o escanteio da equipe do Retro Nela Mori Toca para Ney Wilson Retro que tivemos o jogo do Retro pela Copa do Brasil aqui no canal Retro e Corinthians Foi um grande jogo, a galera curtiu Vamos ver essa jogada aqui pela direita Olha o cruzamento para fazer o primeiro Gol Do Retro Para fazer o primeiro Gol por aqui Uma bela jogada pela direita Um cruzamento na medida A jogada pintou aqui pela direita Belo lance Aí o cruzamento saiu E a zaga do Santa Cruz Não conseguiu ali Fazer o corte O Michael Félix Antecipou bem a marcação É o Retro Saindo na frente Passando o Santa Na classificação E também A equipe do Vera Cruz É isso aí galera E agora aqui no canal Roderio M18 Você tem Retro 1 Santa Cruz 0 É o Santa vai ter que jogar mais Vai ter que correr atrás desse placar Olha o Gelson Escapando ali pela esquerda Dá um tapa na frente Vem avançando a equipe do Do Retro O Michael Félix Segurou Dividiu Brigou Tenta dar sequência no lance Olha a ligação direta Pipico Tentou ajeitar E a padela more Lucas Gonçalves Está com ela 29 minutos De primeiro tempo Por enquanto 1x0 para o Retro Nindo tapa Para fazer o segundo Salva Jordan Que defesaça foi essa Grande defesa Do goleiro Do Santa Que tenta responder Com pipico Protegeu Abriu para o Eduardo Chegou firme aqui A marcação Tentou o corte Arbitragem marca Falta Falta para a equipe Do Santa Cruz É campeonato Pernambucano Que terá em rodada Decisiva No final de semana Olha o lançamento Lá dentro Tira a zaga Vai sobrar Michael Félix Dividiu Olha o perigo Procura espaço Santa Cruz A marcação do Retro Está em cima Didira Dominou Protegeu Tenta o giro Chega fim Por aqui Cauê Belo corte E o Retro Parte para cima Para encaixar esse ataque É 3 contra 3 Michael Félix Está com ela Avançou bem Tem a movimentação Dos companheiros Tentou abrir Na direita Mas não conseguiu O passe Percepta Bem por ali A marcação Aí o Pipico Deu o giro Tocou para Felipe Almeida Chega firme aqui André Fez o corte É o último lance Desse primeiro tempo Olha o tapa na frente Vem descendo bem Aqui do Retro Dentro da área Dominou Segurou Linha de fundo Tem a marcação em cima Michael Félix Domina Ele pisa na bola Procura alguma alternativa Dá um tapa atrás Gelson Segurou Devolveu Michael Félix Vai alçar essa bola Lá dentro da área Ajeitou Para passar o segundo Olha o perigo Se segura a zaga Do Santa E a arbitrage Aponta Final É isso aí pessoal É isso aí pessoal E o Santa Cruz Já está jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando O Santa Cruz Frente Ele protege Segura Tem a marcação em cima Tem a marcação em cima Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance O tempo vai passando Já estamos com 64 minutos O Retro vai conquistando Vem avançando Eduardo Chiquinho fica com a sobra Didira Cruz Zero É meus amigos Um resultado fantástico Para a equipe do Retro Como eu disse para vocês O Retro vai aí A 10 pontos Supera Santa Cruz E Vera Cruz E Vera Cruz Na classificação E deixa aberta aí A classificação A próxima fase Lembrando Que Vitória 7 de setembro E Central Já vão disputar O quadrancular Contra o rebaixamento Já A equipe do Salgueiro Afogados Vera Cruz Santa Cruz E Retro Vão brigar aí Pelas quatro vagas Pelas Quartas de final Esporte Náutico Já estão lá na semifinal Estão tranquilos Só conferindo aí Os jogos Da última rodada Também teremos Um jogo antes O 7 de setembro Encara a equipe Do Salgueiro É isso O 7 de setembro Venceu o Salgueiro O 7 de setembro Ainda tem chances Ali De brigar Contra o rebaixamento De escapar aí E as quartas de final Vamos lá galera Domingão Teremos aí Esporte Náutico Afogados E Santa Cruz Central e Salgueiro Vitória E Retro 7 de setembro E Veracruz Galera O Retro Pega o Vitória Cara O Vitória Não tem mais chance De nada O Vitória Já está No rebaixamento Na luta Contra o rebaixamento Então a probabilidade Do Retro Garantir mais três pontos Eu considero boa Vamos dizer assim Se o Retro Vencer esse jogo Ele vai a 13 E dificilmente Ele perde a vaga Nas quartas de final E garante a classificação Já o Santa Cruz Na última rodada Encara o Afogados E assim Aí o Santa Vai ter que vencer o Afogados Pra ir a 12 E superar o Afogados Aí Na pontuação Lembrando que o Afogados É atualmente O quarto colocado Com 11 pontos Então essa briga aí Rebaixamento E ali As quartas de final Tá em aberto Vai ser emocionante E essa rodada aí Do final de semana Vamos aguardar Vamos esperar Vamos ver como vai ser Esse jogaço Teremos ali Central e Salgueiro Central Já Não tem mais chances De classificação Tem Mas é bem Remotas Bem remotas Provavelmente O Salgueiro aí Garante Mais três pontos 7 de setembro E Veracruz Jogo importante Pro Veracruz 7 de setembro Também não tem mais chances De superar A equipe E esporte náutico Vamos disputar lá Pra ver quem vai chegar Com mais moral Na semifinal Porque o esporte Não consegue mais Chegar na equipe Do náutico Então é isso galera Esse é o parâmetro aí Do campeonato pernambucano Forte abraço A cada um de vocês Lembrando que teremos aí Cobertura das Quartas de final E semifinal Do campeonato pernambucano Tudo isso e muito mais Se inscreve por aqui Forte abraço Canal Rodrigo M8 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Obrigado.